Amigo, aqui quem fala é o amigo de vocês, poeta da Roberval, a torcida marcando o presente peso aqui no estádio O Cruzeirão. Por enquanto, a bola rolando para a seleção de Rodrigues Alves e a seleção de Cruzeiros de São Feminino, quer dizer, intervalo de jogo. Um oferecimento do patrocinador Sérgio Evento. Estou filmando o jogo de Pertamoreto. E vocês estão vendo aí? Colcaram duas caixas de som e me dá para me tratar. É desse jeito que a gente me trata aqui no estádio O Cruzeirão. Por isso que é difícil, amigo, vocês virem aqui. Espero até desculpa. Porque a liga, a organização de certa maneira. Agradeço a Deus. Eu já deixo não querer que eu fique aqui para filmar. Agora, se tudo que eu vou tecer, eu vou postar. Esfriga, alguma coisa, tudo. Vou postar. Estou querendo ajudar eles. Se eles não querem, vou fazer o quê, né? A noite está linda. Vou tentar agradecer a Deus e a todos. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu patrocinador. Segue a gente. Segue o Pinto. Um abraço para todos. Fique com Deus.